Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Não me envolvem em nada, me deixa satisfeito Eu sempre vivo e assim não vou mudar o meu jeito Você vê solidão como um tipo de defeito Mas pra mim é tão normal Somos como baterias que se esgotam com o tempo Enquanto alguns vem com mais energia ou vem com menos Não me envolvem em nada Eu sou feliz afinal Eu não faço nada Que eu já não precise E quando eu preciso Eu termino depressa É que eu tenho um limite Sinto que alguma parte de mim mesmo não presta Mas algo em mim mudou Mesmo sem perceber E a pouca energia Começou a crescer Comecei a me esforçar Só pra te ver sorrir Você mudou algo em mim Algo mudou O mundo sem cor Pouca a pouco Eu comecei a ver Quem hoje sou Pra onde vou Perguntas que não posso responder Mesmo sem fazer nada Eu me sinto cansado É como se eu tivesse algo errado A mudança assusta Quem não quer mais mudar Só que o seu sorriso Deu forças pra eu tentar Mas eu não lembro de ter dito que isso me incomoda Vocês confundem o que eu tenho com a própria preguiça Só que quanto mais eu me esforço A preguiça piora Mas eu não disse que eu preciso achar uma saída Dessa vida Mas você me achou e se aproximou E contaminou com sua energia Eu não sabia, eu não sabia Que era possível mudar o que me marcou Mas algo em mim mudou Mesmo sem perceber E a pouca energia começou a crescer E a pouca energia começou a crescer Comecei a me esforçar Só pra te ver sorrir Você mudou algo em mim Algo mudou 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 Sem cor Sem cor Pouca a pouco Eu comecei a ver Quem hoje sou Quem hoje sou Pra onde vou Perguntas que não posso responder E aí